Olá pessoal, beleza? Proferei aqui na área. Passando para informar para vocês, já na minha tela aqui atrás, vou abrir para você aqui. Concurso de Mangaratiba, a gente já vai começar com o Estatuto e Lerogânica. Então na próxima videoaula você tem um compromisso comigo de Lerogânica de Mangaratiba e Estatuto de Mangaratiba logo após. Beleza? Mas eu preciso de que você baixe a Lerogânica e o Estatuto no lugar correto. Onde? No site da banca. A gente gosta quando a banca deixa disponível o quê? Deixa disponível a Lerogânica e o Estatuto para a gente baixar. Olha só, a gente gosta disso. Top, Banqueã. A Banqueã, responsável pelo concurso de Mangaratiba, já deixou aqui. Lerogânica, Estatuto, você que vai fazer outras áreas, o Regime Escolar Único, o Código Tributário, o Plano Municipal de Educação. Então nós iremos estudar Lerogânica e Estatuto, tá bom? Nós iremos fazer, vai começar a postar as videoaulas. Então baixe a Lerogânica, baixe o Estatuto. Por quê, professor Lê? Porque as questões que a banca vai elaborar, elas serão tiradas desta Lerogânica, deste Estatuto. E até se houver algum problema, você vai se respaldar. Olha, ô banca, como assim você está cobrando uma atualização que não estava na Lerogânica, que não estava no Estatuto que você deixou disponível? Tá entendendo? Então, fique atento a isso. Eu já tive várias aulas de concurso, Macaé recentemente, né? Macaé recentemente, em que alguns inscritos comentavam, não, está errado isso aí, a sessão não é esses dias aí. E estava correto, porque foi a Lerogânica ali que a banca disponibilizou. Na verdade, a banca deixou um link para o site da prefeitura, né? E certamente a pessoa ou comprou numa banca, ou comprou a pochilha em uma banca, ou baixou em outro lugar. Então baixem a Lerogânica, o Estatuto, aqui do site da banca, tá bom? Então, aguardo vocês onde? Na próxima aula de Lerogânica, de Mangaratiba, e depois também tem Estatuto, e depois também tem questões. Vamos que vamos. Até a próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.